E aí Trabalhei pra caramba ontem, depois dirigia a noite inteira, tô aqui na área de Cleveland, Ohio, já desceu, desci um carro, peguei outro, tô indo agora pra Missouri, tô aqui em Ohio, vindo de boa aqui devagarzinho por dentro, na hora que escurecer a gente pega a pista grande, mas nossa ontem foi bastante perrengue, hoje tive uns perrengue logo de manhã também, esse GPS tá mudando, eu não quero, pra que que você tá mudando, a hora de quem, GPS, essa senhora não pede, ali tal, o âmbito da escala, tem que parar, porque senão dá até cadeia, isso daqui, dá uma cadeia, Hoje, hoje de manhã, fui entregar um carro ali, uma van, tava até pesada, Oh, another one, Jesus Christ Olha lá E entrei no quintal, um quintal muito, até grande da casa, pra deixar, o que aconteceu? Tinha um gramadão, eu não prestei muita atenção, devia a gente continuar no trilho, no canto dos outros, no... Tinha um trinheiro, assim, de terra, assim, mas era curvar, então... Tive que... Atolei a caminhonete... Atolei a caminhonete... Atolei a caminhonete... Atolei a caminhonete... Fiquei puto demais, gente... Eu perdi de descanso ali umas... 3 horas, 2 horas, pra ir... Até eu conseguir desatolei a caminhonete... Desci o carro... Mas graças a Deus, sempre sobre a proteção, né? A gente fala umas merdinhas, mas a gente tem as proteção e... Fica de boa... Ah, mas não tem... Ontem e hoje foi... Difícil... E eu tava... Fiquei em casa no final de semana, mas numa preguiça de sair de casa, eu não saí de casa pra nada, sabe? Tipo aquela deprê, assim, você não quer ir pra canto nenhum... Ai... Quando eu não tô trabalhando... Ainda bem que eu ainda tenho força, né? De sair pra trabalhar, mas quando eu não tô trabalhando, eu quero ficar em casa, com a minha mulherzinha, quietinha, de boa... Ainda é isso aí... Ó... Olha aí... Que é o interiorzão do Ohio... Bom dia, meu povo! Eita, que eu dormi demais essa noite... Eu tô aqui na divisa já de Kentucky, Illinois e Missouri... Passando umas pontezinhas aqui, ó... Entendeu aí? Que meio embaçado aqui dentro... Ó... Eita... Foi nessa ponte, enfim, que eu dei uma rapada... Hahaha... Com ela... A desviar do outro caminhão, que o bicho deu uma bambeadinha pro meu lado... Aí, ó... Entrou no Illinois, tá vendo? E já ali vai entrando Missouri... Pronto, a pontezinha tem ali... Agora aqui é liso... Que é ponte, tá molhado... Tem uma placa de stop aí no final da estrada... Aí é pra acabar, né? É... Vou baixando aqui porque... Olha as polizas aqui... Isso aqui é o culo de nós Bem no final, cá embaixo Na desvisa Tá vendo isso aqui, ó E o Mississippi Ai Eita Uns buraquinhos reitados aqui Eu acho que foi nessa ponte aqui Que eu dei uma rapada com o final do trailer Porque esse trailer ele anda meio torto Então lá o final dele ele anda jogado pra direita E eu dei uma puxadinha Porque eu tinha um outro caminhão muito perto Que vai entrar, só não tô enganado no Missouri Então Quer dizer Eu esqueci porque ele era Jogado um pouquinho o final lá pra direita E aí eu puxei um pouquinho A frente aqui Missouri State Line Aí, tá vendo No Missouri A gente tem uma rapadona Estou a meia hora Estou a meia hora mais ou menos Da primeira entrega Que é a Tacoma Depois eu vou entregar A Chevy A Chevy 1500 Um postinho aqui Tá vendo aqui, ó Missouri Eita Welcome Thank you Eu tenho que checar aqui Que eu tô achando que eu já tô 20 minutos Eu vou parar ali no No Flying J Vou ter que fazer Meia hora Acho que eu já vou até completar o tanque Aproveitar Quantas milhas Tá esse Flying J 10 milhas Ah Easy boy Puxa o queixo não Caramba Ah Conversando um pouco com a minha mãe Agora há pouco Bem triste com a situação Do Brasil Bem complicado Bem complicada a situação do Brasil Infelizmente Tem uma Acho que é Dois e quinhentos Bem complicada a situação do Brasil A gente tem um pouco 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um carro que eu ia pegar, antigo, o cara não deixaram eu pegar o carro porque era o trailer aberto, o broker nunca falou nada de trailer fechado. Acontece. Aí uma outra caminhonete que eu tô pegando, tava pegando, ia pegar, foi cancelada. Aí liguei pra uma van, não tá pronto. Uma van nova dos caras que não passou na estica, vai vendo, mentira. E eu tô aqui, no Michigan, agora sem documento. Muito provável que eu só saia daquilo assim de sair daqui agora amanhã. Ai, Deus, mas é assim, né? Tá friozinho lá fora. Vamos fazer um mini ônibus parado aí, quanta coisa chegou aí. Vou levar vocês ali comigo. Que eu tô querendo... Tô querendo ver se tem... Espécie de um café ali. É um supermercado aqui. Esse café nem que seja gelado. Tá bem frio. Acho que é mais é porque tá... Tá ventando. Ó, o homem colocou uns pneus agora no trailer. Tá até ajeitado de pneu, mas olha o step. Tá dando pra ver aí? Dá uma olhada na criança. Hã? Cê acha que se arrebentar um pneu desse eu tenho coragem de botar esse step aí? Tem nada, eu amarro o eixo pra cima. E vou embora. Cê tá doido. Talvez tenha alguma coisa de vender café aí também. Cês vão ver. Aí fica aquele... A gente acorda assim que é tomar um cafezinho, né? Não sei nem o nome desse supermercado aqui, não. Rapaz, já vou deixar, já ligo mais. Esse fi é um supermercado. É, parece que é o lado ali não tem café, não. Vamos ver, vou entrar aqui dentro, vamos ver. Vai aparecer carro hoje, porque amanhã em quinta-feira eu vou te falar. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui dentro. Morning. Morning. Ó, um viscão doido aqui. Jack Sanders grandão. 59. Não sei quanto que é o preço da cerveja aqui no Michigan não Bastante vinho Budweiser, Budweiser Será que tem aqui Blue Moon? Bom, deixa eu comparar aqui pela Budweiser Tem caixa de 30, não tem aqui 15, olha a caixa Tá caro, né? Blue Moon Fechou com 12 What? Com 12 dólares só? Caralho Tem mais barato aqui Onde vai, com 15 de agro A Coração Está na Coração A Coração A Coração E a verdura aqui Gostar a lanchonete, né, Bebão? Delicatesse Por isso, tem mortadela aqui Se tiver, eu vou comprar uma Uma mortadela aí Acho que vai pegar uma mortadela aqui Não sei não Salão Vocês aqui não tem uma mortadela? Mortadela? Nós não temos uma mortadela Uma mortadela? Nós não temos uma mortadela Às vezes é aqui Ou aqui Nós não temos uma mortadela Nós não temos uma mortadela Então, não temos muitas coisas Como um mercado Eu entendo Então Eu vou procurar, talvez O departamento de carne Ok, tudo bem, obrigado E aqui E vendi umas flores bonitas Quando eu voltar lá Agora eu vou comprar umas flores Pra Minha vida Já vendi, ó Saladinha pronta Tem uma mortadela Tem umas maiores também, né? O outro já cortadinho, ó O outro já cortadinho, ó O outro já cortadinho, ó Tem, eu vou pegar ali Aqui vem ali, todo lugar tem esses trocinhos Aí, chicletinho Pegado Não tô saindo do Kruger E vou ali pra caminhonete De olho se aparece o carro Ou não Tô pra cima de Detroit Toda vez aqui acontece o seguinte Pera aí que eu vou tomar um golinho Deixa eu colocar no GPS no Google Pra ir pra Massachusetts Eu tenho que ficar velhaco porque vai aparecer Vai me dar uma rota pra passar de Detroit pro Canadá E aí do Canadá saí lá em Buffalo, Nova York E aí, meu Aí deu ruim Aí deu ruim Você tá num buraco ali Aí tem a imigração Aí deu ruim, aí não volta Já foi gente deportada ali Então toda vez que eu tô aqui Você tem que ficar velhaco Se eu for ali em Detroit mesmo Que é onde tem a ponte Você tem que ficar velhaco Você pega a saída errada ali Chega um momento que não tem ponte de retorno Aí, meu irmão Deu ruim Deu ruim Deu ruim